Tivemos mais uma deflação no IPCA, a terceira consecutiva. Juliana, os alimentos estão ajudando finalmente? Ou a gente ainda está falando de uma deflação sendo alimentada pelos preços administrados? Conta para nós, bom dia. Bom dia, Megali, bom dia para a Sheila, para a Carla, bom dia para o nosso ouvinte. Nossa, estou tentando aqui ver o que aconteceu aqui com o meu áudio. A gente está sem imagem, na verdade, só te ouvindo. Vamos ver o áudio, se está por aí ainda, Ju? O áudio está bem, né? O áudio está excelente. Não estava ouvindo vocês direito. Ah, agora vai funcionar. Espera aí, agora aparecia aqui na imagem. Aí, bom dia. Agora sim, outra vida. Agora vamos lá. A gente tem deflação do IPCA pelo terceiro mês seguido. E a melhor variação para o mês de setembro, desde o início do levantamento aqui do IBGE. Então, mais uma informação positiva aí de inflação. Olhando aqui alimentos, que você me perguntou, sim, continua agora com o movimento já mais espalhado de queda dos preços dos alimentos. Porque até então, a gente falava em deflação que estava muito concentrada em preços de combustíveis e energia elétrica. Porque foi uma deflação que começou, não de forma natural, digamos assim, mas por conta de uma decisão do Congresso Nacional de reduzir impostos. Então, uma decisão política provocou a deflação com a queda de impostos para combustíveis e energia elétrica e também para o setor de telecomunicações. Então, gasolina tem um peso importante aqui no IPCA, diesel também teve queda, etanol e a nossa conta de luz também. A gente percebe que há uma redução quando a gente olha ali os valores. Agora, a gente consegue ver que depois desse processo que começou com uma decisão política, a gente tem uma inflação que começa a ceder por fatores internacionais, principalmente. O mundo crescendo menos e com risco de recessão tem provocado uma queda forte de preços internacionais, inclusive de alimentos e preços de indústria, de minério de ferro, toda essa parte de construção. A gente vem vendo uma redução de preços e petróleo também. O petróleo que subiu na semana passada com força, ontem voltou a cair por conta desse risco de recessão mundial. Então, a gente tem ainda esse risco de recessão mundial, menor consumo, pesando mais nos preços de uma forma geral. Olhando aqui por dentro dos dados, a gente vê de novo o preço de combustível com uma queda forte, 8,5%. Gasolina, principalmente, etanol, óleo, diesel, gás, que ontem teve redução, inclusive, do gás pela Petrobras. Preços de carros começaram a ter quedas de preço também. Estava faltando peças por conta da pandemia ali na China. Mercado asiático atrasando entrega de peças. Isso também, essa certa normalização de entrega de mercadorias vindas da China e do mercado asiático, também tem contribuído para a melhora de preços. E a gente olha que o leite longa vida voltou a ter uma queda forte, 13%. Tem a ver com uma melhora sazonal de clima e tal, mas também com o ambiente internacional que tem queda de preços, já que toda a parte de proteína tem uma ligação... E por último, aqui a gente vê que também tem um peso significativo aqui, queda de eletrodomésticos, aparelhos de TV, som, informática, que está com uma queda de preço já por conta de uma redução de custos, mas também porque você tem uma redução de consumo com juros muito altos. Esses produtos mais caros, as pessoas normalmente compram parcelado, isso está sofrendo já com o crédito mais caro por conta do juro maior no Brasil. Agora, devolvendo aí para vocês, a gente ainda tem duas dúvidas em relação a esse processo inflacionário. Diria três, na verdade. Um, que é o fato de que o petróleo subiu muito e tem uma queda de braço entre produtores de petróleo, a OPEP, que cortou a produção recentemente para forçar um aumento de preços, e uma queda de braço com os Estados Unidos, que estão dizendo que vão puxar os preços para baixo, mesmo que custe uma recessão na maior economia do mundo. A outra dúvida, além do petróleo, é em relação ao comportamento do setor de serviços aqui no Brasil. O Banco Central tem chamado a atenção, e a gente tem falado aqui, que a economia brasileira reagiu melhor do que o previsto, inclusive com geração de emprego também mais forte do que se previa, justamente porque o setor de serviços, que sofreu muito com a pandemia, teve uma reação mais forte. A parte de turismo, bares e restaurantes, a parte de entretenimento também, essa volta pós-pandemia tem sido mais forte, e isso é um fator que tem segurado os preços mais para cima. Então, vamos ver se vai desacelerar, qual o ritmo da desaceleração desse setor de serviços que é esperada. E terceira eleição, pessoal, porque o próprio Banco Central tem falado que a dúvida em relação à agenda econômica e à responsabilidade com as contas públicas, já que se promete muito, até agora a gente não sabe o tamanho do rombo de gasto para 2023, isso pode fazer o dólar subir muito no ano que vem, ou seja, a nossa moeda perder valor e dólar alto também é lenha para a inflação. Então, a gente tem uma tendência de queda da inflação, mas com alguns fatores ainda em dúvida em relação ao ritmo de queda da inflação no Brasil. Tchau, tchau.